Meus amigos, além da importância dessa entrevista, a satisfação maior que trata-se de um velho amigo meu, doutor Roberto Sá Menezes, provedor da Santa Casa da Bahia, fundador e presidente do grupo de apoio à criança com câncer, o GAC-BA. Roberto, bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, ouvinte da sociedade. Prazer é meu. Roberto, você nasceu aonde? Salvador. Salvador. Exoteropolitano? Exoteropolitano. Isso. Você estudou o curso primário aonde? Jesus e Maria José, ali no Forte São Pedro. Forte São Pedro. O ginásio? Professor Mário, o ginásio eu fiz 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho. O curso médio? Também 2 de julho e o último ano eu fiz no Central. Ah, bons tempos, né? Bons tempos, é. Central de onde tem? Agora, o curso superior? Eu fiz na UFBA, depois eu fiz uma especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você é formado em que, Roberto? Economia. Economista. Muito bem. Mas, Roberto, primeiro antes de falar de Santa Casa, eu quero falar um pouco da história do nosso GAC, que começou ali na rua Padre Miguelinho em Nazaré. Com certeza. Uma casinha alugada, eu me lembro, acompanhei com a Lúbia Mendonça, com você, e aquele embrião cresceu hoje, é uma grande realidade. Exatamente. É uma casa que merece o apoio dos baianos. Roberto, agora, como foi para criar essa estrutura do GAC? Como foi? Quando a gente começou, que você conheceu aquela casinha, nós não tínhamos nem ainda os documentos formalizados. A gente estava registrando. Não tinha personalidade jurídica. Não, não. A gente tinha... Era uma ação social. É. A gente se reuniu, fez uma ata de fundação, estava registrando, quando surgiu a oportunidade. Sim. E aí, nós tivemos que fazer o documento e o nome da Liga Alvaro Bahia. Sim. Depois passou para o nosso nome. Que era uma casa das voluntárias sociais com a Mab e a Sessão dos Magistrados. Eles tinham uma creche ali. Sim. E a tarde desativada. A gente descobriu e fomos atrás, conversamos com a dona Ieda Carneiro, na época que era a primeira dama. Primeira dama, Ieda Carneiro, esposa de João Duval. Exatamente. E ela chegou e concedeu, fez um comodato, emprestou imóvel a gente. E aí começou assim aquela vontade de atender, começando a reunir amigos e... Porque ali ela pede também no Martagão. Exatamente. Porque o Martagão foi onde começou a atender... Casa de apoio também à meninada com câncer. Exato, é. O Martagão começou a atender criança com câncer por conta da insistência de Nubia, que foi especializada. A primeira foi para Buenos Aires, depois foi para Paris. Como vai ela? Nunca mais. Está bem, estou morando em Sergipe. Está em Sergipe. Doutora Nubia Mendonça. Você vê que essa semana, segunda-feira, ela estava lá. E aí, ela chegou por vontade com o próprio doutor Álvaro na época e começou a dizer da importância de tratar esses meninos e tal, se montou. E o GAC começou ajudando o Martagão a consolidar esse ambulatório lá no Martagão, né? Não só a criança doente, mas a família também. A família. E aí, havia a necessidade de ajudar a família, né? Que abandonaram. A maioria do interior vinha. A maioria do interior, não. Para dormir, para não se alimentar, não tinha onde ficar. Não tinha onde se hospedar. É. E aí, começou essa preocupação nossa em atender essas famílias assim, que tinham essa carência, né? O GAC lá perto do São Rafael, já tem quantos anos, Roberto? Ali foi dois mil, tínhamos dezessete anos. Dezessete anos funcionando. Naquela sede. Tem ideia de quantas crianças já foram atendidas ali, não? Rapaz, tem mais de quatro mil e quinhentas famílias. Quatro mil. Famílias. Família que, na verdade, atende a criança, mas, no mínimo, você tem um acompanhante, né? Que acompanha a criança e, às vezes, outros familiares que a gente, de certa forma, ajuda com outras... Atender outras necessidades, né? Aparece casos de todo tipo, Varela. Tem gente que tem problema na justiça, né? Às vezes, está deixando de receber um benefício que... Que é de lei receber. Então, a gente se preocupa também com essa questão da família, porque na hora que vem alguém no interior para acompanhar uma criança dessa, acaba destroçando a família lá, né? Você tem um acompanhando aqui, fica o outro lá, às vezes é o casal, né? Isso, às vezes, leva até a separação, porque fica muito tempo um longe do outro. Então, eu digo que é uma doença que... é uma doença familiar, né? Porque atinge todo mundo. Não são dramas assim que você não imagina que ocorrem. Agora, o tratamento dessas crianças hoje é feito lá mesmo, né? Não, o tratamento a gente faz nos hospitais, né? Que trabalham conosco na rede. Então, é o Santo Isabel, né? Pela Santa Casa. É o Martagão, né? Que parou um tempo e, graças a Deus, voltou. É o Malteixe, que também começou a trabalhar mais tarde, foi o último. O São Rafael, um tempo, trabalhou. Hoje, praticamente, com a criança, ele não trabalha mais, a não ser através de convênio, né? Mas o SUS não está atendendo mais. E são esses hospitais. Em Feira e Santana, que é um hospital da criança, que é do Estado, e começou... E serviço de oncologia lá? Tem. Isso foi uma conquista também nossa, porque a gente... Eu vi uma obra bonita em Barretos. Você sabe, você tem conhecimento, não tem? Temos, temos. Barretos faz parte. Hoje, a gente tem uma confederação nacional que reúne essas entidades todas nossas, né? De apoio e assistência. A gente tem um hospital também que faz parte dessa confederação. E Barretos é um dos filiados. Barretos agora assumiu, inclusive, o Henrique Prato assumiu a Santa Casa lá de Barretos também. Barretos. Aquele hospital foi o pai dele que fundou, né? E ele está dando continuidade. Ele é empresário, pecuarista, não tinha nada a ver com medicina. Se encantou com isso. O pai pediu para ele dar continuidade. Ele assumiu e está tocando e muito bem. Isso. Bom, Roberto Samenezes, você é o provedor da Santa Casa da Bahia. Exato. Eu queria que você explicasse primeiro o seguinte. Ela é uma instituição do Estado ou é apenas municipal? A atuação dela é local, que é em Salvador. A Santa Casa que você dirige? A Santa Casa. A chama Santa Casa da Bahia. Sim. Ela tem sede em Salvador e a atuação dela é na cidade de Salvador. Só. Embora, hoje, por exemplo, a gente começou a operar esse mês a gestão no hospital de Catu, o hospital municipal de Catu. Sim. Depois, adiante, eu falo a razão da gente ter ido buscar fazer gestão no hospital em outras cidades, por uma questão de exercer a filantropia, né? Sim. Agora, as Santas Casas, cada uma tem a sua personalidade jurídica. Sim. Infelizmente, muitas estão fechando aqui no interior da Bahia. Nós sabemos de mais de 40 já fechadas, principalmente em cidades que não têm plano de saúde no mercado trabalhando, depende só do SUS. Então, isso tem levado muita dificuldade nessas Santas Casas. Roberto, agora, a Santa Casa, o principal hospital da Santa Casa é o Santo Isabel. Santo Isabel. Qual é a capacidade desse... Ali eu mostrei essa semana na televisão um equipamento novo de biópsia. Foi o que eu mandei. Que você me mandou. Foi. Viu o WhatsApp, eu mostrei. E agora eu pergunto a você, a oncologia, eu sei que é muito bom lá, tem grandes profissionais nessa área. Exatamente. Não é? Então, agora, quais são os serviços todos prestados? Qual é a capacidade de leito, Santo Isabel? 549. 549 leitos? É, um dos maiores hospitais no Nordeste. Para o SUS, você tem disponibilizado quantos? O SUS a gente tem, por força da nossa contratualização, 60%. Da filantropia. Da filantropia. Não significa que são 60% dos leitos. Sim. Não é? Que nós temos... 60% dos serviços. É. Então, por exemplo, nós temos os chamados incentivos, por ser um hospital de ensino, não é? Você tem 1,5% desses 60%. Você tem, por exemplo, por ser um hospital de ensino, não é? Reconhecido pelo MEC, Ministério da Saúde, não é? E aí, você tem por participar da rede de oncologia, não é? Com a complexidade que a gente trabalha lá. O governo, então, reconhece mais 1,5%. E assim vai, nós temos 7,5% dessas 60%, composto por esses, vamos dizer, qualificações que nós temos, por ter essas especializações, não é? Nós somos também suporte na rede de infarto agudo, miocárdio. Aliás, em São Paulo, se comentava muito, quando eu passei 7 meses lá, fazendo o transplante, que dá capacidade, da importância da cardiologia do Santa Isabel. Exatamente, é. Cardologia, vamos dizer, o carro-chefe, né, do hospital, mas nós temos mais aí 39 especialidades. 39 especialidades. Agora, doutor Roberto, qual é a situação financeira do Santa Isabel? Porque outro dia eu teve aqui o presidente da Santa Casa, do Brasil todo, dizendo que estava todo mundo... Edson Rogatti. É, todo mundo quebrado, praticamente, todo mundo deficitário. Qual é o milagre, então, para manter essa instituição viva, ativa, como a sua? Ô, Varela, mais ou menos há cerca de 20 anos, 20 e poucos anos, a Santa Casa começou a trabalhar para planos de saúde privados, né? Isso aí mudou a realidade financeira, que até então a sustentação da Santa Casa era muito em cima do patrimônio da Santa Casa. Então, a Santa Casa tem mais de 200 imóveis na cidade e o aluguel, né, ajudava a manter muita coisa, mas com o SUS subfinanciado, essa coisa começou a ser mais difícil você manter um hospital só SUS. Então, a Santa Casa criou um plano de saúde dela e, além disso, começou a atender outros planos de saúde privados, né? Isso ajudou a equilibrar as contas, porque, não sei se você sabe, mas o que a gente faz pelo SUS é muito mais do que o que a gente recebe, né? A gente está comentando há pouco aí com a Silvana que o paciente chega, o SUS chega lá, a gente se preocupa em curá-lo. Então, muitas vezes, o que o SUS está pagando, que já é pouco para aquele tratamento, exige ainda mais esforço seu, né? E eu diria que, em outra instituição, né, ele poderia ficar sem aquele atendimento a mais que ele precisa. E lá na Santa Casa, o pensamento não é isso, o pensamento é salvar essa pessoa, né? Curar. Curar. E aí você faz um esforço maior financeiro para poder atingir esse objetivo e demanda recursos. Aí você, acaba que você vai ganhar um pouquinho mais num plano privado, você vai complementar o paciente SUS. Isso, inclusive, é uma coisa desagradável também, porque o plano de saúde privado começa a dizer, olha, nós estamos também ajudando a financiar o sistema público. E é uma verdade, certo? Na verdade. Então, mas é o que acontece e é o que tem ajudado a manter equilibrado, né? Não diria com folga, porque, na realidade, a gente ainda tem muito endividamento por conta de investimento que a gente tem que fazer, né? Continuar crescendo, oferecendo serviço novo. Hoje a medicina, vamos dizer, está muito sofisticada em termos de tecnologia. Você tem que ter equipamentos para poder acompanhar essa evolução. E, na realidade, o benefício, a redução do custo na medicina não é proporcional ao que um equipamento, a tecnologia hoje oferece. Por incrível que pareça, a medicina tem uma inflação própria, né? Que é maior do que a inflação que se registra no país. Isso não é só no Brasil, né? Em todo lugar acontece isso. Nos Estados Unidos, hoje, uma das preocupações é financiamento da saúde. A gente está se imaginando que a gente vai acontecer uma bolha aí a qualquer momento no mundo todo, porque o custo de saúde tem evoluído muito, né? As pessoas também estão procurando muito hoje o tratamento, né? A própria conscientização de que você deve se diagnosticar mais cedo está levando para uma procura maior, né? E aí também vem a coisa do exagero, né? Tem a ver, tem o... Houve a use na medicina que é você estar pedindo exame acima da necessidade, entendeu? Às vezes o próprio paciente pressiona o profissional que ele queria fazer um exame X ou Y, né? E tudo isso vai pressionando o custo. Então, o que acontece hoje é isso. Existe esse equilíbrio, né? Há uma... Quando você fala em inflação na cardiologia, né? Na saúde de maneira geral. Eu tenho um exemplo meu, pessoal. Quanto foram gastos para o meu transplante e quanto foi que o SUS pagou? É um negócio que não dá para você pagar anestesia, não é? É verdade. O valor dessa remuneração. E dizem também que os planos de saúde pagam, remuneram abaixo do custo real. O plano de transplante. O plano de saúde. Os planos de saúde todos, não é? Dependendo do procedimento, sim. Mas não, a maioria paga pelo menos o custo do tratamento, né? Agora o SUS realmente está muito defasado. A tabela de SUS está fora da realidade hoje no Brasil. Isso. Apesar do transplante, ele tem uma boa remuneração ainda, não é? No conjunto, o honorário profissional, ele paga até pela busca ativa do órgão. Isso. Se um enfermeiro ligar para saber se tem um órgão, algum paciente, né? Em morte cerebral e tal para doar o órgão, até isso o SUS remunera. Então, é um, vamos dizer, criar um sistema bem feito na área de transplante. Um dos melhores sistemas do mundo é o brasileiro, né? Embora pelo SUS, mas é uma remuneração mais justa para o procedimento de transplante. Eu lhe digo que o que o SUS pagou, não pagou o cirurgião. Não pagou o cirurgião. Agora, doutor Roberto... Hoje, em média, um transplante pelo SUS está em torno de 55 mil reais. O meu custou 1 milhão e 200. Não. Para você ter ideia. Não. Brincadeira? Doutor Roberto, agora, que tipo de... O que fazer com a saúde do Brasil, do Brasil, então? Ministério da Saúde, Verba da Saúde... Porque é uma demanda, sabe, que já não está mais para a gente tolerar. Não é? Na saúde pública. É verdade, é. Porque está ficando difícil. A pressão é muito grande, né? Não é? Não é? Rapaz, o... É uma pergunta mais para o ministro, né? O que ele faz a pessoa. É, mas você, com o seu conhecimento, sua história de vida, talvez tenha... Possa dar uma contribuição, né? Agora, elas são várias coisas. De ideias, né? Em primeiro lugar, a gestão, né? Na gestão, eu acho que o executivo, né? Vamos chamar de executivo. Toda pessoa que está comandando a área de saúde. Aí você tem os tais dois níveis em hierárquia, né? Você tem o governo federal, o estadual e o municipal. Isso aí tem que haver um entendimento perfeito, né? Não adianta ninguém ficar brigando, dizer que o problema da saúde aqui, do município, é do estado, é do município, entendeu? O governo federal. Então, tem que haver entrosamento. Se o modelo é de participação dos três governos, eles têm que se entender. Então, não adianta ficar jogando para a população de que foi ele que fez isso, ele me ferrou, o outro fez, entendeu? Tem que haver essa compreensão. Então, se não vai funcionar isso, vamos pensar em mudar esse modelo. Porque, se foi pensado assim, tem que funcionar assim. E eu acho que com saúde não pode se brincar, não pode fazer política com saúde, certo? Faça política contra a coisa. Agora, com saúde realmente não pode fazer política. Então, acho que começa por aí, né? Depois começa o quê? Você ter aquela coisa do posto de saúde, que é onde você começa o atendimento no primário. Então, se isso não funciona bem, aquele paciente que precisa de um atendimento, ele vai procurar, porque ele já dá um pulo. Ele vai buscar um hospital, que na cadeia de atendimento, às vezes, vai ser o terceiro ou quarto passo que ele teria que dar, que era ir para um hospital. A verdadeira via cruz, Isaias. Exatamente. A família sofre como... Isso já é uma distorção, porque a pessoa deixou de ir num local que podia ter resolvido logo o problema dela, né? E vai buscar um atendimento num lugar que é mais complexo, é mais caro, né? E, às vezes, não vai atender bem, porque ele precisava de uma coisa boba, né? Era uma besteirinha, um curativo num pé, ou um exame simples, clínico, que ele poderia ter sido atendido. Então, se o modelo não funciona desde baixo, aí você já começa a ter essa distorção, aí você começa a encarecer, porque você vai utilizar uma estrutura que podia ser sido... Alguém podia ser atendido a um custo mais baixo, se iniciasse o tratamento pela porta certa, né? Então, tudo isso é motivo de ir distorcendo o modelo e de ficar caro. O que está acontecendo hoje no país é isso, entendeu? Então, tem lugares aí que são verdadeiros vazios, sendo a quilômetros e quilômetros, entendeu? Para uma pessoa ter o primeiro atendimento de saúde e, às vezes, não tem, né? Quanta gente morre aí no interior, às vezes, com infarto ou alguma coisa assim, porque demora... E sem diagnóstico também. É. E sem diagnóstico. Exatamente. Ou viaja muito para poder. Isso. Entendeu? Ser atendido, a pessoa diz, aí, está tendo infarto, vamos dar logo um socorro aqui, entendeu? E, de repente, salvar a vida da pessoa. Então, essa distribuição geográfica é um país, geralmente, que é uma dimensão, né? De continente. Tudo isso também, vamos dizer, contribui para ocorrer, vamos dizer, aumentar essa estatística de acidente, vamos dizer, com problema de saúde. O importante, Roberto, é... Aí você vê, depois, realmente, a boa aplicação do dinheiro, né? Você falou uma coisa chave, gestão. Gestão. Você vê a Dibjateni, o médico que ele foi, não conseguiu ser ministro. É. E quando eu falei com ele em São Paulo, que se ele não voltaria, ele não fala mais nisso comigo. Não fala de decoração, não é? Quando ele criou o imposto do cheque para a saúde, começaram a desviar o dinheiro, não sou ladrão. E esse ministro aí, o atual ministro, ele está preocupado com gestão, né? Pelo menos ele tem dado demonstração disso. Ele tem atacado algumas coisas que, embora não de forma simpática, né? O pessoal tem achado ele muito ríspido e tal, mas ele está atacando algumas coisas de gestão mesmo, está criando indicadores, né? Mostrando que tem lugares que estão se gastando demais, né? Com atendimento, que poderia com muito menos dinheiro. Agora sim, eu queria a sua opinião sobre a municipalização da saúde. É uma coisa nova, mas não funcionou. Funciona, funciona... O interior, o prefeito recebe o dinheiro e compra, em vez de um tomógrafo, ele compra uma ambulância. Vai mandar o paciente para cá. Você vai à Irmã Dulce, você vai no Hospital Geral, você vai no Santo Isabel, você vai no de Brotas. Ou se você chegar agora em Brotas, você não anda na rua ali. No Maltejo ali, né? O Aristide Maltejo é super lotado. É o interior da Bahia toda ali. Toda aqui. É não, é sério. Aí a gente vem novamente para a indigestão, né? Então, se o prefeito recebe o recurso para o atendimento proporcional ali ao município e se de repente não houver a boa gestão do recurso, você acaba o quê? O que você diz, você compra em vez de um equipamento, que não há necessidade, para dentro do município, às vezes, é um problema menor. É. Um raio-x, sim, porque tem cidade que não tem. Eu estava vendo... E a regionalização também, Varela, que eles têm que trabalhar, certo, em cadeia. Ou seja, no meu município não adianta. Alguns já estão fazendo isso, estão fazendo consórcios. Quanta cidade tem no Brasil, doutor? Mais de 5 mil municípios. 5.600 municípios. Sabe quantas tem UTI? 500. Não é isso mesmo. 500 municípios apenas tem UTI. A gente, os demais, não tem. Então, vem os consórcios hoje, que, graças a Deus, alguns municípios já estão fazendo isso. Digamos que municípios da região cacaueira ali, né? Se está em Itabuna, em Leos e tudo mais. Se você só... O orçamento ali deles juntos, né? E houver um entendimento entre eles, né? E de repente... Uma boa gestão. Uma boa gestão. Eu digo, olha, eu vou ter um hospital aqui para isso, entendeu? Então, o seu paciente eu vou trazer para cá. Por outro lado, você vai me atender a um determinado serviço. Você pode falar no município, entendeu? E aí vai, você vai trocando, vai especializando algumas áreas, né? E você consegue um bom resultado. Quer dizer, ele, um sozinho, não vai poder fazer tudo, certo? Mas eles juntos, cada um vai fazer uma parte, né? Isso. Esse é o princípio também da repartição e compartilhar o trabalho, né? Se não houver isso, você vai ficar o tempo todo na coisa. Você não vai conseguir fazer tudo e vai mandar o paciente para longe, para a capital, para não ser onde, né? Ou para o Estado. E acaba acontecendo isso. Quer dizer, a dispersão de recursos também é... Agora, isso foi muito também. Você tem que ter, vamos dizer, uma boa vontade do... Nos Estados, o grande articulador da saúde seria a Secretaria Estadual, né? Ela tem um papel também de influenciar e de buscar esse entendimento com os municípios para se executar em termos de Estado uma política de saúde. Se você chegar a quatro e meia, cinco horas da manhã no HGE, tem 100 ambulâncias lá. Exato. Também do interior com... Cheio de gente, com tudo que tem tipo de problema, né? É, tem lugares aí que só bota o combustível, porque a manada via aqui... Vamos para Salvador. É. E só tem para isso. Não dá o gasolina, não quer ir para outro lugar, né? Senão, não... Mas, Roberto, eu quero saber do meu amigo Roberto também mesmo. Ele está feliz na Santa Casa... No lugar que eu sei que você é felicíssimo. Vamos realizar. Agora, e a Santa Casa, meu amigo? Rapaz, eu estou muito satisfeito, porque a gente tem conseguido fazer muita coisa na Santa Casa. É uma instituição muito grande, né? Tem um orçamento de 500 milhões por ano. Um orçamento muito significativo para qualquer instituição. E com atividades, Varela, que vão do hospital, que vamos dizer, a maior atividade de saúde, né? Além de a gente dizer também essa atividade de saúde em dois multicentros da Prefeitura, que nós já aqui estamos, e agora no Hospital Municipal de Cacu. Mas, tem uma área cultural, né? Santa Casa tem o Museu da Misericórdia, um dos mais visitados na cidade. Tem um outro patrimônio, que é um acervo histórico que nós temos, que funciona lá na sede da provedoria, ali na Zaré. Que é muito importante para... Tem registro, inclusive, lá de enterros de indigentes escravos. Não tinham direito nem a ser enterrados. E a Santa Casa fazia o enterro, e tem um registro, inclusive, dessas pessoas. Então, tem muitas famílias que vão buscar hoje sua origem em documentos que a Santa Casa tem de registro, porque não tinham direito nem a ser enterrados. Então, tem cemitério, tem atividade de cemitério, cemitério do Campo Santo. Por sinal, a gente vem passando também por um processo de requalificação e ampliação. O cemitério, quando a Santa Casa adquiriu a fazenda São Gonçalo, que não sei se você sabe aquilo ali, se chamava a fazenda São Gonçalo. São Gonçalo. Que pegava Alto das Pombas, Calabá. Calabá também. E uma parte do Apipema. Isso. E o cemitério ocupa um terço dessa área, dessa fazenda. Aí foi sendo invadido, né? Criou-se dois bairros. Dois bairros em torno. Em torno. E hoje, com a área que ficou, a Santa Casa fez um plano diretor, né? Estamos estudando lá, mudando tecnologia, inclusive, de sepultamentos. Nós estamos hoje obedecendo uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Que você não pode poluir o solo. E é isso. É uma revolução no cemitério também. Tem um trabalho social muito grande no bairro da Paz. Nós temos seis centros de educação integral. Criança de dois a cinco anos. Passa um dia todo na escola. Com cinco refeições. Assistência dentária, assistência médica. É muita coisa pra cuidar, né? Muita coisa, né? Então, além de um centro que a gente tem lá chamado Avançar. Avançar, que faz curso profissionalizante, tem um balcão de justiça e cidadania, dá apoio à comunidade ali muito grande. É um trabalho muito interessante e dignificante, né? E você, eu sinto que você está feliz. É verdade. Deus lhe abençoe, Roberto. Obrigado por essa entrevista. Tá bom, obrigado. Essa casa é sua. Volte sempre, mande notícia. Prazer enorme, regiões. Prazer foi meu. Parabéns a todos que me compõem sua equipe lá. A gente percebe que o pessoal está feliz. É verdade. Não é verdade? O pessoal é engajado. É uma satisfação enorme no atendimento. Eu fico pensando como é. E isso é uma missão difícil, né? Você ter bom atendimento nessas áreas. Doutor Roberto, boa sorte. Obrigado, meu amigo. Viu? A hora dessa eu vou lá tomar um cafezinho. Com certeza. No GAC. No GAC, tá. Um salto. Você é sócio Benemérico. Eu sei disso. Vou matar um pouquinho a saudade, viu? Por favor. Quando se falar com a Núbia, mandei um abraço pra ela. Com certeza. Doutora Núbia Mendonça, eu não esqueço. Tá aí. Doutor Roberto Samenezes, provedor, presidente da Santa Casa da Bahia, né? E fundador e presidente do GAC, Casa da Criança com Câncer. 9h16 na Bahia. Falso geral é varela, varela.